Olá, amigos do canal Espanhol Fácil. Na aula de hoje, você conhecerá o uso dos verbos reflexivos em espanhol. Verá que em espanhol é muito mais frequente o uso dessa estrutura, na qual se pede o uso de um pronome, de um pronome complemento, de um objeto indireto, para acompanhar o verbo, porque a ação recae sobre o sujeito da ação. Por isso que chamam-se verbos reflexivos. Você vai aprender como é esse uso em espanhol, ok? Aqui nesta videoaula, esse conteúdo é tratado da maneira que a ferramenta do YouTube nos permite. Para ampliar esse conhecimento e ter outros elementos que não poderiam ser colocados aqui, como uma lista extensa de verbos, visite o nosso site, né? O cursosespanholfácil.com O link que vai aparecer durante o vídeo aqui, para que você tenha ampliado esse conteúdo da aula de hoje, ok? Então, vamos continuar com a nossa aula. Tudo bem, nós sabemos que, antes de entrar diretamente no conteúdo, é corrigido o exercício da aula anterior. Em cada videoaula, deixamos um exercício para ser feito por aqueles que nos acompanham semanalmente. O exercício era o seguinte. Completa as frases com AI, TIENES, TIENE, ESTÁ, TENEMOS. Então, aqui, em algumas dessas frases, em quatro frases delas, se usaria o verbo HABER, das três formas que nós aprendemos na aula passada. Em outras frases, se usariam as outras formas que aqui aparecem. Então, frase número um. Hoy no hay clases en la escuela. Essa é a forma espanhola. Aqui nunca poderíamos dizer, hoy no tiene clases en la escuela. Não poderíamos usar o verbo TER, somente o verbo HABER. Em português, isso é possível usar. Dois. Donde hay una cafetería abierta? Na situação em que estamos procurando algum estabelecimento, e não sabemos da existência dele, se usa o verbo HABER. Três. Allí tenemos que portarnos bien. É uma ação, é uma obrigação de ação com um sujeito específico. No caso, aqui, nosotros. Quatro. La sala tiene poco espacio. Se a frase fosse EN LA SALA, nós não podemos usar o verbo TER, teríamos que usar o verbo HABER. Se a frase fosse EN LA SALA, hay poco espacio. Cuatro. La plaza está EN ESTA CALLE. Seis. E tu, que tienes que hacer? Siete. Hay alguna catedral en la ciudad? Y ocho. Cuando la gente saluda, hay que contestar gentilmente. Aquí, considerando los tres usos que se aprendieron en la aula pasada, sería así el ejercicio como debería haber sido completado correctamente. Entonces, en el próximo cuadro, sí, vamos ver cómo es que se usa en español el contenido principal de hoy, que son los verbos reflexivos. Sua estructura, su uso para poder usarlos correctamente para quien está aprendiendo español, brasileños, portugueses, etc. Quem estiver no mundo, acompañando as nossas aulas. Este é o que vai aprender a partir do próximo quadro. Inicialmente, começamos colocando os tres elementos que están incluídos na formación dos verbos reflexivos. O pronome pessoal, que no es totalmente necesario, que aparece en la estructura, ya que el propio verbo indica el sujeto de la oración. Pero si el pronome complemento, pensé, pronome complemento o objeto indireto. Y el verbo en sí. Entonces, veremos un cuadro en que aparecen los tres elementos, ok? Aquí está, pronome pessoal. Yo, tú, él, ella, usted, las tres primeras personas del singular. Nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas y ustedes, las tres personas del plural. En la columna del medio, aparece el pronome que corresponde a cada uno de estos sujetos. Para la primera persona, me, yo, me. Para la segunda persona, tú, te. Tú, te. Para las terceras personas, sé. Él, sé, ella, sé, usted, sé. Y así sucesivamente. Para la primera del plural, nos. Para la segunda del plural, os. Y para las terceras personas del plural, sé. Y ahí viene un verbo, que puede ser en cualquier tiempo. Aquí estamos colocando como ejemplo, El verbo levantar es un verbo regular y está en el presente. Pero puede ser en cualquier verbo. Puede ser en cualquier tiempo verbal. Presente, pasado o futuro. Entonces, ahí construimos. Yo me levanto. Tú te levantas. Él se levanta. Nosotros nos levantamos. Vosotros os levantáis. Ellos se levantan. Entonces, aquí construimos. Como que un verbo común, un verbo transitivo, puede ser levantar. Pero cuando colocamos el pronome, levantar se, como aparecerá en un cuadro siguiente, ahí nos tenemos los verbos reflexivos. Entonces, veremos como es que van se construyendo, tomando como modelos otros verbos. Aquí, por ejemplo, tenemos despertar. Sería el verbo original, diríamos. Y cuando acrescentamos ese pronome, se, indica que ahí está se usando una forma reflexiva del verbo. Que, lo que indica que la acción recae sobre el propio sujeto de la oración. Despertarse. Y aquí tenemos el ejemplo, me despierto. Primera persona. Verbo despertarse. E, no presente. Vamos ver una peculiaridad, como nos hablamos, que puede ser verbo regular o irregular. Neste caso específico, el verbo despertar es un verbo irregular. Muda la letra E, que está en la raíz, por el dictón y. Vejamos aquí, en la raíz despertar, que es la raíz, tenemos esta letra E. Aquí, esta letra E. Y cuando conjugamos el verbo en el presente, en la primera persona, en la segunda persona y en la tercera persona del singular, tiene este dictón y, este dictón aquí. También esto acontece en la tercera persona del plural. Entonces, me despierto, te despiertas, se despierta, nos despertamos, no hay irregularidad, os despertáis, también no hay irregularidad y se despiertan. Estos son los casos de irregularidad de algún verbo. Luego tenemos aquí, lavarse. Verbo base, lavar, y el pronome que indica la acción reflexiva. Verbo regular, lavar. Duchar, duchar, duchar-se, también un verbo regular. Bañar, bañarse, otro verbo regular. Sentar, sentarse, aquí también es un verbo irregular, que en el caso, igual que en el primero, muda la letra E, la raíz, por el dictón y, en la primera persona, segunda y tercera del singular y tercera del plural. Acostarse. Acostar, acostarse. Aquí la irregularidad consiste en que la letra O, de estos verbos que están en la raíz, se transforma en un dictón y E. En la primera persona, del presente, me acuesto. Segunda persona, te acuestas. Tercera persona, se acuesta. Y tercera del plural, se acuesta. Divertir, divertirse, también irregular, igual que sentarse y despertarse. Muda a letra E, da raíz, pero dictón y E. Casar, casarse, un verbo regular. Sentir, sentirse, otra irregularidad también, igual que los anteriores, muda a letra E por el dictón y E. Y ahí nos vamos ir viendo estas características de irregularidades, ya nos ejemplos que nos vamos ir tendo como base para este elemento. Ok? Então, vamos dar continuidade colocando frases em que o pronome, que está em branco, com a cor branca, vai ir mudando dependendo do sujeito da oração que é sobre o qual, sobre esse sujeito, a reação recai. E por isso, chamam-se verbos reflexivos. Aqui vemos que o pronome está destacado com a cor vermelha. Me, te, se, nos, o, se. E também, quando o verbo é irregular, está destacada a irregularidade. Primeira frase. Segunda frase. Te despiertas muy tarde. Tercera. Él se despierta y se levanta. Nos despertamos asustados. Os despertáis juntos. Se despiertan y se van. Vejamos aqui, é um exemplo de forma irregular, onde yo, tu, él, o verbo despertar, tem aquela irregularidade que nós destacamos. E essa irregularidade se repete na terceira pessoa do plural. Se despiertan. Então, isso vai... Mas o pronome está presente em todas as frases. Tendo o pronome pessoal sujeito na oração ou não. Isso não é o importante. O importante é a existência do pronome complemento. Nessas outras frases vamos ver. Me ducho somente uma vez. Te vas a bañar agora mesmo. Quero acostarme muito. Estou divertindo-me muito. Se estão bañando juntos. Vamos a sentarnos. Ela se casa amanhã. Lávate la cara, niño. Cara, perdão. Aqui está escrito caro. Cara. Lávate la cara, niño. Observemos que na terceira frase, na cuarta frase, na quinta frase e na última frase, o pronome está depois do verbo. Quero acostarme muito pronto. Estou divertindo-me muito. Vamos a sentarnos. E lávate la cara, niño. Aqui é um elemento, o pronome está presente. Não necessariamente tem que estar no início do verbo. Porque aí, quando em uma outra videoaula formos aprender como usamos e em que posição se usam os pronomes complemento, veremos esse detalhe. Aqui, o que importa é a ação reflexiva de cada um desses verbos. Outras frases que podemos ver, estão aqui. A que hora te acuestas? Ustedes no se sientan aqui. Ustedes no se sienten bien. Espero que te diviertas mucho. Te sientas a mi lado. Te sientes más tranquilo. Os chicos se acuestam a las 9. La gente se divierte a lo lindo. La gente se divierte a lo lindo. Então, aqui temos exemplos de como estamos usando verbos irregulares com ações reflexivas. Então, tudo ou qualquer detalhe. Aqui, nós utilizamos uma estrutura que não está, logicamente, que aqui faltaria uma lista enorme de verbos em que essa ação ocorre. Muitos verbos em espanhol tornam-se reflexivos. Muito mais do que as formas portuguesas. Isso é importante frisar. Mas, para completar o conteúdo que foi visto nesta videoaula, visite o nosso site. Visite o nosso site. E lá, esse conteúdo está ampliado com uma relação bastante ampla, com outras informações que não aparecem neste vídeo. E que você pode complementar seu conhecimento sobre verbos reflexivos lá no nosso site. Clique no link que está neste vídeo. E você conhecerá um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Tudo bem? Então, vamos para o próximo quadro. Agora tu. Agora você. Vamos deixar aqui algumas frases. Aqui está um espaço. E você vai praticar colocando o pronome adequado. O pronome complemento adequado. Estas são as frases. Complete as frases com o pronome complemento adequado. Veja que o pronome vai concordando com o sujeito. Se na oração o sujeito está na primeira pessoa, eu vou colocar o pronome da primeira pessoa. Que no caso aqui é me. Se o verbo está na terceira pessoa, vou colocar o pronome da terceira pessoa. Você vai lá no início da aula, vê o quadro que começou essa explicação. E aí você vai ver o elemento adequado para cada oração. Tudo bem? Fala seus amigos. Hoje você vai conhecer duas palavras daquela relação grande que existe de palavras que provocam confusões e problemas. Quando não conhecemos o significado delas. E por serem muito parecidas com o português, acabamos cometendo erros de interpretação. E cometendo erros. Então vamos conhecer duas palavras nesta oportunidade. Vejamos a continuação. Como é esse elemento das duas palavras de hoje. Muito bem. Começamos com essa imagem. E que nós temos aqui. Nós vamos trabalhar como elemento principal de hoje nas heterossemânticas. É a palavra oficina. Um brasileiro, um aluno que não sabe ainda bem o espanhol, ou um brasileiro que o desconhece, totalmente diria aqui o seguinte. Esta é uma oficina. Oficina. Esse ambiente de trabalho. O espanhol ou hispanohablante diria. Não, homem. Este é um taller. Taller mecânico. Lugar onde se consertam carros. Esse é um taller. Não, uma oficina. Então, numa outra situação, temos esse ambiente de trabalho aqui. Aí o brasileiro diz. Este é um escritório. Um escritório. Veja. Aí o hispanohablante diz. Não. Esta é a oficina em espanhol. Esta é a oficina. Oficina onde se faz este tipo de trabalho. Este ambiente é de oficina. Portanto, em espanhol, taller, taller, é o taller mecânico. Que em português seria oficina mecânica. E o que em português é escritório, em espanhol, se chama oficina. Este ambiente de trabalho que vemos aqui à direita. Em espanhol é oficina. E o ambiente de trabalho à esquerda é taller. Então, aqui nós temos que a palavra comum é oficina em português. Português, oficina em espanhol. Mas são ambientes de trabalho totalmente diferentes. Então, aproveitando isso. E escritório, então? Escritório, que para o português é o ambiente de trabalho. Para o espanhol, escritório é este objeto que está aqui. Este objeto. Vejamos. Este é o escritório. A mesa de trabalho que uma pessoa usa em uma oficina se chama escritório. Então, nós vemos duas oficinas. Oficina, escritório para um idioma, escritório para o outro. Ok? Até a próxima semana com outra ou outras palavras heterossemânticas. Ejemplo de pronunciação. No nosso texto de hoje, como esta aula foi preparada exatamente no final do ano de 2015, uma pequena mensagem para as pessoas que estão inscritas no canal, para as pessoas que estão assistindo esta videoaula, neste início de aula, de ano, perdão. E aqui tenho essa mensagem, essa lei, a pronúncia, que é importante aqui, a pronúncia de essa mensagem em espanhol. Tu família e seus amigos serão mais felizes neste novo ano se tu segue progressando cada dia. Porque a felicidade é algo que comparten as pessoas que se amam. Eu te quero muito. E por isso, te deseo um ano novo, cheio de felicidade e prosperidade. Até a próxima semana e até a próxima videoaula. Um abraço. Um forte abraço.